Oi pessoal, estamos mudando para uma casa nova. Antes da mudança, eu quero mostrar para vocês como a gente pegou a casa e como que foi o processo de reforma, para que vocês vejam como é difícil a gente constituir uma pensão. Por mais que seja uma moradia econômica, vai muito investimento, trabalho e muito carinho. E eu quero compartilhar tudo com você nessa saga de vídeos que eu vou postar aqui especialmente para você se inspirar e começar a empreender aí no seu negócio, no seu pequeno negócio. Já inspire para você começar a empreender. Você que está querendo abrir um pensionato, se prepara por diversas aventuras, desde chuva, a manutenção, a coisa que não estava prevista na manutenção. É uma aventura, mas se você estiver disposto a trabalhar bastante, você vai conseguir vencer, tá bom? E se você quiser abrir um pensionato, deixe aqui nos comentários que eu posso ajudar. Quem sabe você abre uma franquia nossa. Bom, então esse era o estado da casa. Essa casa já ficou sem alugar há algum tempo, o ralo estava tudo entupido. E bem no dia que eu peguei, teve a maior chuva da cidade de Botucatu. Acabou alagando tudo, o que dificultou ainda mais a limpeza. Mas a gente ficou até tarde, alguns dias, pintando, dando um cuidado, passando fiação elétrica, para que a casa voltasse à vida. Foi um trabalho muito árduo. Mas todo o trabalho que a gente se dedica tem recompensa. Aí eu tentei dar um de artista. Essa foi a primeira mão de tinta. A gente preferiu trabalhar com os tons de rosa, que o é da pensão. Tinha esse santuário que a gente preferiu manter. Ainda a gente vai passar elétrica. Vou fazer um vídeo especial só sobre ele, que vai ficar um cutinho todo especial. Esse é o nosso hall. Também aí foi a nossa primeira mão de tinta. Depois a gente ia ir lavando. Olha, foi um trabalho muito em equipe. Aí teve meus amigos que ajudaram. Meu pai, minha mãe, que sempre esteve do meu lado. E tudo isso, gente, as pessoas acham que a gente precisa de dinheiro. Mas a gente precisa de uma relação de amigos, de pessoas que se juntam para promover o bem. E é isso aí. Por isso que a pensão, para onde você olha, tem um pouco de carinho, sabe, um charme. Porque foi feito com muito amor e muita dedicação. Após pegar a casa, precisamos fazer uma manutenção. Demoramos aproximadamente 30 dias para a gente conseguir fazer a pintura, passar, fazer as manutenções, reparo no telhado, pintura de marcenaria, fechadura. Foi um trabalho em equipe que olha como ficou legal. Então aí você tem o corredor. Essa casa é uma casa bem ampla. Ela tem 13 quartos. É uma casa bem bacana. Que vai ser a nova pensão beija-flor no centro de Botucató. Você precisa marcar uma visita e vim conhecer o nosso espaço cor-de-rosa aconchegante. Do trabalho em equipe é que cada um foi fazendo alguma coisa. Enquanto um pessoal estava limpando. Minha mãe ajudou super na limpeza, gente. Ficou impecável a casa. Outros foram pintando. Essa é a nossa sala também. A nossa sala social. Aí tivemos problema com a água. Não teve problema com pressão. Aí depois a fiação não estava acendendo. Gente, a parte da elétrica estava um shabu. A gente teve que passar a fiação em muitos outros quartos que acabou atrasando a nossa reforma. Mas olha como já estava ficando. Já estava com uma cara bem diferente do que a gente pegou no início. Vou colocar aqui para vocês um antes e depois só para vocês verem um corredor como já ganhou vida. A cozinha, olha só, olha as coisas chegando também. A gente meio que pintando. Essa é a sala também. Ainda não chegou todas as coisas. E está ganhando vida a nossa pensão beija-flor no centro de Botucatu. Bom, esse vídeo tentei resumir no máximo um pouco do início da reforma até agora. Mas vai ter uma segunda parte para vocês verem como ficou a pensão beija-flor no centro de Botucatu. Tá bom? Então não deixe de acompanhar nossos vídeos e ver a nossa evolução. É isso. E se você quiser, deixe aí nos comentários, tá bom? Sua opinião para a gente melhorar os nossos serviços. Suas dúvidas em relação de pensão. E vem conhecer um pouco mais sobre esse universo de pensão aqui com a pensão beija-flor na cidade de Botucatu. A gente tem várias sedes, várias outras casas que você também pode trazer o seu espaço para a gente fazer um estudo, uma proposta para você ter um novo lar e acabar ganhando um dinheirinho a mais aí com o seu lar. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever e dar aquele like. Até mais.